Olá, gente! Olá, bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Tudo certo? O que é com você, professor? Eu tô bem, tô aqui com o vento! Só um minutinho, por favor. Sem problemas. Não, na verdade, eu não tenho relação com o Calcenter. É mais pra uma questão que eu trabalho a partir de teatro, a partir de exercícios corporais, entende? Não é nem treinamento oficial mesmo de Calcenter, não. É só atendimento ao telefone, como suportar, uma coisa bem mais simples. Mas não, tudo bem, eu dou um jeito aqui. Criança, é o seguinte... Professor, só conversando com os contatinhos. Não é, gente, é trabalho mesmo. Ah, meu contatinho tá trabalhando. Nem dá pra conversar, não. Ihá! É, ué, tá trabalhando. Meu contatinho, não. Não é o cônjuge. Quase casado. Que papo é esse? Nem me apresenta. Não, ainda não. Pode deixar. Vou levar essa aí pro pessoal. Vou levar pra tomar vinho lá na casa com a tua mãe. Daqui a uns dias. Beleza, então. Ó, seguinte, galera. Nós vamos falar aqui... Ai, gente, sério que ninguém vai pôr a cara na tela? Vai continuar com essa antipatia? Ah, ô, professor, já botei uma foto de mim quando era menorzinho que você sempre me vê. Ai, gente, é tão triste isso. Meu pai amado. Muito triste. Muito triste. Opa. Eu acho que a gente já acostumou um pouco. Então, assim, meu quarto tá um pouco escuro, sabe? Mas tudo passa, tudo passará. Ó. Bom dia, professor. Como você está? Eu tô bem. Eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. Tá bem mesmo? Não tá aparecendo. Você dormiu bem essa noite? Eu não. Não dormi bem. No caso do calor, não dormi muito bem. Tô esperando chegar... Então é isso. Eu tô emocionado e não chega. Não tô... Não dormi bem. Tá na cara, sim? Ah, não. É que você parece meio estressado. Não, eu tô... Eu tô atônico. Eu tô aqui falando com vocês com a perna chacoalhando. Tô meio ansioso, meio... Ligado nos 220. Vamos lá. Vamos lá. Olha que partiu. Gente, sério. Nono ano, atenção. Nono ano, vamos lá. Bora. Eu estou indo para o ensino médio. A gente vai... Vai... A gente praticamente nem vai se ver direito mais. Eu acho que é importante a gente ficar bem atento, assim, em algumas coisas. Tá? Eu não sou o dono da palavra, mas... Eu tenho algumas vivências que eu acho que é legal a gente passar para vocês. E eu sempre estou fazendo isso, né? Ah, pessoal, olha, esse assunto é muito recorrente no ensino médio, vestibular, etc. E eu acho que vocês estão aqui para isso. Vocês estão em uma colégio particular para ter um estudo bem avançado, para ter um estudo que possa direcionar vocês aí, que vocês vão encontrar. E esse assunto que eu abordei, nós estamos no quarto de mestre. Nós não vamos começar a apostila essa semana por conta da orientação do colégio, que é para começar na outra semana. Então, o assunto da apostila em si, eu vou começar a semana que vem, que a primeira aula vai ser gravada, né? Então, vocês vão ter aula de filosofia a semana que vem gravada com um assunto novo. Esse assunto de hoje não é um assunto da apostila, porém pertence ao quarto de mestre. Porém, entretanto, eu vou passar ele para vocês porque eu julgo ele de extrema necessidade. Então, dentre os vários assuntos de filosofia, eu escolhi esse. E que é um assunto gostoso de se conversar, principalmente com vocês, que são mais... É a turma mais velha do Ensino Fundamental 2, é o último ano do Fundamental, já estão mais sabidos de algumas coisas. Então, é mais legal falar sobre esse tema. E esse tema aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção porque, veja, vocês vão também, assim como outros temas que eu mencionei para vocês, vocês vão estudar ele até o terceiro... Até a faculdade, tá? Dependendo do curso que você for fazer, vocês vão estudar. Tem muita relação também com a... Tá tudo aí na área, né? Humana, saúde, mental... Nós vamos estudar, como que eu coloquei no planejamento, sobre o grande sociólogo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês. Esse sociólogo, em qualquer lugar do mundo, se você pisar, vão saber sobre ele, né? Ele é reconhecido mundialmente. E outra, qualquer redação que você for fazer, seja no vestibular, no concurso público, no Enem, qualquer redação que você fizer, e óbvio, o tema te dá essa possibilidade de você citá-lo, ao fazer isso, sua pontuação é elevada a um nível estratosférico. Claro, obedecendo aos outros quesitos, de coerência, de gramática, né? Não é só porque você citou o nome do cara lá que você vai tirar um mil na redação. Mas, claro que é uma postura de tudo, mas citar, não só ele, né? Mas citar filósofos, citar pensadores, sociólogos, pra abordar o tema, é de grande valia pra redação. E sei que vocês já sabem disso, porque vocês têm aula de redação. E no ensino médio vocês vão intensificar mais isso. Esse assunto me instiga muito, tá? Por isso que eu escolhi, então eu não escolhi, ah, eu vou falar com esse... Não, porque eu gosto muito desse assunto, que é sobre Zygmunt Bauman. Então eu vou projetar a tela pra vocês aqui, vocês podem me interromper no microfone, ali que vocês quiserem. Como eu tô muito aceso hoje, se vocês, se vocês muito atônitos, se vocês acharem que eu tô falando muito rápido, pode me brecar, tá? Zygmunt Bauman, ele... Nós vamos conhecer um pouquinho da biografia dele, né? Uma biografia breve, vamos entender. Eu já falei isso pra vocês, tanto na aula de artes, quanto na aula de filosofia, que pra nós podermos destilar as nossas opiniões ou entendimentos sobre alguns assuntos, nós precisamos compreender o contexto histórico das coisas. Lembra que eu falava pra vocês, você for no museu, você vê um quadro, ai, meu Deus, esse quadro tem um... É um quadro branco com risco de tinta no meio, tá no museu valendo milhões de dólares. Ai, que absurdo, tudo é arte, tudo é arte, tudo é arte. Parece uma Narcisa falando. Na verdade, você precisa entender o contexto, né? Que período aquele quadro foi pintado, quem pintou, o que que tava acontecendo no mundo quando esse artista pintou esse quadro, lá, 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 tudo isso. A mesma coisa quando nós vamos compreender algumas situações da filosofia e da sociologia. Sociologia essa que vocês terão a partir do ano que vem no ensino médio, né? Zygmunt Bauman é esse senhorzinho fofo, maravilhoso, que dá vontade de colocar numa caixinha e colocar na nossa rack aqui na frente da TV pra gente ficar olhando de tão fofinho que ele é. Não sei vocês, mas eu tenho uma queda gigantesca por pessoas velhinhas, porque como eu não conheci meus avós, eu sinto muita paixão por pessoas mais velhas, assim, de cabelo em branco. Então, ele é um fofuro e fora que é um cara foda. É extraordinário. Ele morreu faz pouco tempo, 2017, 2018, 2019, 2020, faz uns três anos. Morreu em janeiro de 2017. Ele nasceu em 1925 na Polônia, né? Então, ele é um sociólogo. Qual era o... como foi essa vida dele? Bom, 1939, naquele período todo de Segunda Guerra, a Alemanha vai invadir a Polônia e ele, por ser do Partido Comunista, ele foge pra URSS, e não das repúblicas socialistas soviéticas, né? Antiga URSS, hoje Rússia. E aí, depois de um tempo, ele volta pro país de origem dele, pra Polônia, e ele acaba se formando em sociologia, né? Lá em Varsóvia, na Universidade de Varsóvia. O que é a sociologia que vocês vão ver a partir do ano que vem? Socios, logia. Logia, estudo. Sócios, associação, sociedade. Então, é o estudo da sociedade, o estudo do comportamento, e é isso que ele vai fazer. E ele faz. E os ensinamentos dele são bases e reflexos pra todos os estudos dos dias de hoje, nas mais importantes universidades do mundo, tá? Então, e ele trata de uma maneira muito, muito fácil de compreensão. De muito fácil de compreensão. Ele era um grande crítico do governo Stalin, né? Dessa centralização de poder. Ele sai da Polônia pra viver na Inglaterra. Enfim, ele falece em janeiro de 2017. Já deixo o convite pra vocês que, quem quiser, tá? Não precisa ser agora, né? Agora não, né? Porque eu tô tendo aula. Mas não precisa ser logo depois da aula, pode ser depois, qualquer outro dia. A título de curiosidade de enriquecimento de estudo, jogar lá no YouTube, assistir entrevistas dele, é bem interessante, tá? Tem bastante coisa legal, documentários sobre ele, coisas no YouTube bem legais. Vale a pena assistir ele falando, estudando ele, ele tomava bastante cachimbo, né? Coisa bem antiga, assim, com uma cachimbão e conversava com o repórter. Pois bem, a obra dele, gente, o estudo dele da sociedade que a gente trabalha, ele divide esse estudo em dois conceitos. Quais são os conceitos? Gravem, vai até sair destaque de vermelho aqui. Gente, dois conceitos. O primeiro deles, modernidade sólida. Vocês já podem ter ideia qual que é o segundo, né? Qual que é o segundo conceito? O contrário disso. Modernidade líquida? Exato. Pois bem, um vai complementar o outro aqui. Um, você entende modernidade sólida, eu vou te apresentar a modernidade sólida, e eu te apresento a modernidade líquida. Aprendendo de um, você aprende do outro, e vice-versa. Certo? Muito fácil. E eu quero que vocês me interrompam, caso vocês não compreendam, tá? A modernidade sólida, trazida por Bauman, é o período que ele estuda o tempo moderno. Qual que é o tempo moderno? O tempo da Idade Moderna, do final do feudalismo, o início da Idade Moderna. Sabe aquele finalzinho da Idade Média? Aquele finalzinho saindo, daquela transição, saindo de toda aquela centralização, do teocentrismo, de Deus como centro do mundo, e partindo para o homem como centro do mundo, né? Essa é a modernidade sólida, e ela existe aí com apogeu, com o momento ápice, no século XIX, século XX. Professor, por que sólida? Por que a palavra sólida? O que é uma coisa sólida pra vocês? Ah, tipo... O sólido, ele depende bastante do... O sólido, ele depende bastante, né, do contexto. Você pode ter tanto o sólido do objeto sólido, que é a coisa que você consegue segurar com as mãos, ou você pode dizer o sólido, tipo, de um argumento sólido, uma coisa em que você tenha razão, que foi bem formado, e esse tipo de coisa. Muito bem. É isso mesmo. Os dois conceitos que o João colocou, foi o João que falou? Que a voz tá tão diferente daqui, que eu não consigo ver. O que o João falou está correto. É nesse sentido mesmo que Bauman estuda. Gente, olha pra mim aqui. O sociólogo, ele vai pegar e fazer o quê? No período que ele tá vivendo, ele vai sentar de camarote lá, ele vai sentar no banquinho do camarote, e vai começar a observar o comportamento, levando em consideração, como eu falei, todo o contexto histórico que tava acontecendo ali. tão é sólida, porque ele faz uma metáfora sobre essas questões concretas da sociedade. Por quê? O que que ele via? Estudar esses séculos aqui, dessa idade moderna, as coisas aconteciam nesse período, agora vai começar a embananar, mas logo vai ficar mais claro de novo, tá? As coisas nesse período, os comportamentos nesse período, dessa modernidade sólida, as coisas eram muito bem definidas, as coisas eram muito bem claras. Professor, como assim? Calma, vamos chegar no exemplo, não se apoite. Veja, nesse período, os estados nacionais, lá no século XV, eles estavam cumprindo as suas funções dentro das monarquias absolutistas. a história, estavam acontecendo transformações da história, mas de forma muito clara, através de quem? Das propostas iluministas. Então, as propostas iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, vieram pra transformar, sim, mas essas transformações eram muito claras, não se tava embaçada a coisa, tinha razão científica, vinha com as tradições dos anos, dos séculos anteriores, tudo nesse período da modernidade sólida que o Bauman fala, era muito reto, muito definido, as coisas não eram soltas, entende? Calma, vocês vão entender melhor ainda. Por exemplo, a família, a ideia do que era família era bem articulada, as funções de cada um eram bem articuladas, a mulher é pra isso, o homem é pra aquilo, o filho é pra aquilo, você no trabalho é pra isso, você no trabalho é pra aquilo, a imposição dos dogmas religiosos, é muito claro, essa igreja sim, funciona assim, se você quiser seguir esses dogmas que você tem que seguir, e ponto. tudo era, tinha transformações, mas até as transformações eram claras, por exemplo, a própria transformação iluminista não tinha confusão, eles tinham um norteamento, sabiam muito bem o que queriam, entende? Tudo era muito redondinho, as transformações existiam, mas de uma forma enraizada, de uma forma clara, por exemplo, as lutas, os movimentos sociais, a própria luta de classes trazida por Karl Marx, que vocês vão ver na sociologia o ano que vem, aquela ideia, a separação muito nítida, muito visível da burguesia, do proletariado, que foram as duas classes sociais em 1750, com a Revolução Industrial na Inglaterra, essa ideia do quem manda e quem obedece, quem é dono dos meios de produção e quem é o operário, quem é o proletário, o trabalhador. Então, tudo neste período, quando o Balma estava analisando o comportamento, era muito redondinho, era muito claro, objetivo, as questões de gênero, homem e mulher, não tinha esse negócio de homem, gay, homossexual, é bissexual, possexual, aquela coisa, cisgênero, antigênero, não tinha isso. A religião, os debates, o papel do Estado, do poder público, tudo era muito claro, entenderam? Por isso sólido, por isso que vai de encontro com o que o João Brunini falou. O que é o sólido? É aquilo que você apalpa, que você consegue entender, que você consegue ver, entende? Que você consegue entender que essa garrafa aqui da minha mesa está ocupando determinado espaço no meu vidro da mesa aqui, eu consigo ver, é muito claro, diferente da modernidade líquida. Porque o que é o líquido? Quer ver pra vocês entenderem? Se eu pegar um tijolo e levantar pro alto com a mão e soltar, ah, tá, ele vai se despedaçar, ok, e dar uma outra coisa ali, mas aí no sólido vai existir, ele não vai se espalhar pro mundo. O líquido, se eu pego e viro um copo, o líquido vai escorrer, essa palavra. Agora entra, atenção, antes da gente falar mais sobre isso, eu preciso que você tire e saia da caverna de Platão. Tire a focinheira de pitbull aí, tire a viseira de cavalo. Em nenhum momento aqui eu vou falar que é melhor vivermos a modernidade líquida do que a sólida. Tanto é que nós vamos discutir pontos positivos da modernidade sólida e negativos e pontos positivos e negativos da modernidade líquida, que tem, ok? Tá? E Bauman também não fica puxando sardinha. Ele interpreta a sociedade com base na realidade, com base no contexto histórico. Então, vamos largar de lado essas coisas, tá? Modernidade líquida, vamos entender o contexto da modernidade líquida? Século XX, o que estava acontecendo no mundo? Bom, o socialismo soviético estava entrando em crise, ele estava declinando, ele estava sucumbindo, ele estava acabando, graças a Deus, e a queda do Muro de Berlim, né? A união aí das duas Alemanhas, sem nenhum derramamento de sangue, aquela coisa maravilhosa dos dois povos que são da mesma origem se encontrarem novamente, que foram separados pelo poder político, econômico. E aí, neste contexto de modernidade líquida, o que estava acontecendo? A economia, ela estava passando por um processo de globalização. Alguém pode me explicar o que é um processo de globalização? É um processo de interligação de vários locais do mundo, em que, por exemplo, se unem vários locais. Por exemplo, uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, aí vai lá para a China, por exemplo, está fazendo o processo de globalização, está interligando o mundo. Interligação com várias partes do mundo, exato. A globalização é o que? Quando afetou um país, vai afetar todo mundo. Isso é o processo de globalização, entende? A globalização, ela vai globo, global, globo, globo terrestre, entende? Globalização. Ou seja, as coisas aqui neste período começam a se transformar. de uma forma muito rápida. E isso chamou a atenção de Zygmunt Bauman. Então, lá no final do século XX, década de 60 e 70, estávamos tendo a ascensão do neoliberalismo, o Estado, a parte pública, começa a diminuir o seu tamanho e começam a ser valorizadas o quê? As privatizações. Ou seja, se está valorizando privatização, o que é privatização? É igual onde vocês estão, na escola privada, não na escola que é subsidiada pelo governo, pelo público. Então, menos empresas estatais, ou seja, menos empresas públicas e mais empresas privadas. Consequentemente, aumentou o seu tamanho. As empresas privadas começaram, já que elas assumiram muitas coisas, começaram a crescer, elas começaram a exercer funções que antes eram exercidas pelo Estado. E se ela começou a, vou falar assim, não me interpreta em mal, mas roubar as funções do Estado, o Estado começou a ter função, passou a ter função diferente. Ele deixou de cuidar de algumas coisas da comunidade e que ficou a cargo da iniciativa privada. Ó, quem vai cuidar agora aqui da merenda escolar, é, né, não sei o quê, quem vai cuidar da educação no país, vai ser essa empresa privada, entende? Então, se há esse tipo de mudança, há também uma troca de valores. Que valores, professor? Valores reais? Não! Valores, valores comportamentais, ou seja, que é o mote, é o núcleo aqui de estudo da sociologia e da filosofia. Agora, mais um fator que contribuiu com essa mudança rápida, que ele dá o nome de líquida no comportamento. Quem sabe? Uma palavra. Quem sabe? O que que você, a gente vivencia ela todos os dias, inclusive agora? Escola? Não! Ela surgiu agora, na escola já existia. Surgiu agora, essa palavrinha, a gente tá aqui usando ela. Ah, online ensina a distância? Então, o que que é isso? EAD? O que que é isso? O que que é EAD? O que que é ensina a distância? O que que é? Uma palavra, gente, vocês é o que... Globalização? Educação? Não, educação já existia também na modernidade sólida. É uma coisa que surgiu agora, para a modernidade líquida, e que tá fazendo contribuir com essa mudança louca do mundo, que a gente tanto fala. Tecnologia? Tecnologia, mais uma palavra. Escola? Evolução? E através do que? Internet? Isso! O gente! Ah, tá! A internet com a busca de novas formas de conhecimento, de uma forma expansiva, entendeu? Aí é que tá. Nesse sentido, Balma entra e fala, gente, por isso que ele dá o nome de líquida, gente, as coisas se perderam um pouco, elas já não estão mais sólidas como eram antes. Nome líquida, porque nós não conseguimos apalpar mais, a gente não consegue focar, nós não conseguimos ter algo central. existem muitas incertezas no mundo através desse olhar. Olha aqui o exemplo que eu preciso que vocês tirem a focinheira, tá bom? Família. O que era família no passado? Homem, mulher e filho. Aqui, bonitinho, foto, pete branco, é isso aqui. Família era isso, ok? O conceito de família era isso. Hoje, nós não temos mais que nos prender. Existe essa ideia de conceito de família no passado, aqui nos dias de hoje, mas a gente não precisa se prender. Naquele tempo, você tinha que se prender. Por que você tinha que se prender? Porque você casava com quem seus pais mandavam, fiote. Entendeu? Se eu casava com quem seus pais mandavam. Não era, não era, mas eu não amo. Não, isso aí é da modernidade líquida, tá? Hoje, nós não temos que nos prender a esse tipo de organização. Por quê? O conceito de família se expandiu. Entende? Aqui, né? Casais do mesmo sexo tendo seus filhos, a família mais plural, a família com mais gente, é o homem com o homem que cuida, é a mulher com a mulher, é o casal tripla, não sei o quê, é a avó que cuida do neto e acaba sendo mãe, pai, não sei o quê. Ou seja, há uma pluralidade nessa ideia. Então, quando se fala em Zygmum Malmão nessa liquidez, a família é um dos exemplos que ele menciona nas suas obras, tá bom? Então, ele é líquida porque ela não é mais paupada. Professor, mas isso é bom ou ruim? Nós não estamos aqui fazendo um juízo de valor agora, Não estamos fazendo isso aqui agora, você vai tirar seus confusões. Uma vez eu estava dando essa aula para um aluno no ensino médio, eu falei assim, ai, professor, aí entra aquela velha fala normal que eu não tenho medo de combater, ai, professor, mas homem com homem não faz filho. Claro, amor, eu não estou falando de reprodução aqui, né? A ciência nos negócios com o homem, a hora que eu falar de reprodução, aí homem com homem não pode ter, mulher com mulher não pode ter filho, né? Quando, aqui nós estamos falando de afeto, afeto. Na modernidade sólida, na família do passado, sim, era a ideia de órgão genital masculino com órgão genital feminino que vai nascer o filho porque é assim que a gente sabe como faz e nasce pronto e construiu a família. na modernidade líquida, não. Aí eu dei uma gelada nesse aluno porque ele falou isso querendo me colocar na parede, eu falei, poxa, nós não estamos falando de reprodução porque ele falou com o intuito preconceituoso, sabe? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Você tiver só perguntado, né? Mas ele falou, não, a gente não está falando de reprodução aqui, nós estamos falando de afeto, nós estamos falando de que, aliás, é o que menos tem hoje, né? Pelo menos o que eu vejo. Então, há essa possibilidade, ninguém está pedindo para você concordar, certo? Então, a família, a modernidade líquida, ela nos dá esse mundo de incerteza. Professor, eu não estou entendendo, você está defendendo essa pluralidade, mas ao mesmo tempo você está falando que é um mundo de incerteza? Sim, porque está tudo muito líquido, é muita informação, é muita coisa. Entenderam essa ideia? Por exemplo, o amor não é mais a base da família duradoura. O sexo por amor não é mais regra, entende? Por exemplo, estão vendo essa criatura linda e bela aqui? Adivinha quem é? Olha que chuchuzinho. Quem é? É uma criança. É o professor. Ah, sou eu de malia. Olha que coisa linda, gente. Eu era muito lindinho, né? Ai, como eu me amava. Parece um filhote de europeu. Pera, esse cabelo de madona aí, ó, eu era muito bonitinho. Pena que o tempo passa, né? A gente precisava crescer, queria ser Peter Pan. Ó, querem ver um exemplo? No meu tempo, 80, 90, quando a gente fazia aniversário, essa foto aqui é do meu aniversário, sei lá, 4, 5 anos, não sei quanto ano tinha que não, mas eu estou sentado aqui na mesa dos presentes, já começa por aí, os presentes todos abertos, hoje tem a festa de aniversário, você vai, o presente fica na caixinha lá, no cestinho, dependendo da decoração, raros os aniversários que abrem. Nosso tempo abria os presentes, era legal, o evento era abrir o presente, todo mundo assistindo, você abrir, sua felicidade, e também sua decepção com alguns presentes. Enfim, no meu tempo de aniversário, a gente tinha a ligação dos tios, de quem morava perto, a gente tinha a famosa festinha, o famoso bolo, não estou falando que, que hoje não se tem festa de aniversário, mas era uma mudança diferente. Com essa mudança da modernidade líquida, hoje a gente recebe no Facebook, a comemoração, os stories no Instagram, a gente não escuta mais a voz da pessoa, a gente não tem mais essa. No máximo que a gente escuta, as pessoas bem mais próximas, tem quem goste, e tem quem não goste disso, isso não vem ao caso agora. Eu não vou criticar quem defenda, mesmo porque eu mesmo tenho, tenho costumes, da modernidade sólida, por exemplo, eu vou visitar minha mãe, quando eu vou embora, eu falo bença mãe, bença tia, que é minha tia que é bem velhinha, eu falo bença. Esse tipo de cumprimento, não é que quem não fala bença é uma pessoa mal educada, é uma pessoa que não teve educação, mas é uma transição, entende? É igual chamava os pais, os avós, os tios de você. Eu não consigo chamar ninguém mais velho que eu, no sentido de mais maduro, de não chamar de senhor e senhora. Isso quer dizer que quem não chama é sem educação? Não, não é isso. Mas, esse tipo de postura caminha comigo, que vem de uma geração de pessoas da modernidade sólida, de bisavós, de avós, mesmo, a própria mãe. É a primeira vez, eu chamei minha mãe de você uma vez, pra nunca mais, que ela quebrou meu dente num tapa. Entende? Então, assim, não tô falando também que o pai tem que educar sim, tem que esbofetear a criança que já chamou de você. Entende? O pai tem que compreender também que o filho nasceu numa outra, numa outra era, e que ele recebe a educação deles mesmo, mas, com mudanças, entende? Tem muita gente que chama os mais velhos de senhor e senhora, e que é atrás da apunhalada, e que é mal educado, e que, entendeu? Então, nem sempre a pronúncia da palavra senhor e senhora quer dizer. Eu chamo pelo carinho hoje, que eu tenho esse temor, esse respeito. Eu lembro quando eu tava dando aula no EJA, quem tem mãe, pai, professor aí, a tua mãe aí, ou o Arthur, que eu acho que já deu aula no EJA, o EJA são as pessoas que não puderam estudar, né, no mesmo período que vocês estão estudando, tipo, no ensino regular, certinho, na idade certa, e vão procurar atrás agora do que perderam, e tem gente de toda a idade, né? Então, assim, eu dava aula aqui no CD, já tinha aluno de 75 anos, eu tinha uma senhora de 75 anos, olha lá, eu tinha uma senhora de 75 anos, não consigo falar que tinha uma mulher, tinha uma pessoa de 75 anos, tinha uma senhora de 75 anos, ela me chamava de senhor. Então, veja lá, a mulher tinha idade pra ser minha avó, e ela falava, o senhor, o senhor, imagina que esquisito, uma pessoa de 75 anos, chamar você de 20 e poucos anos de senhor. Então, isso é o respeito, é o temor, o que não quer dizer que quem não chame hoje seja desrespeitoso, tá? Mas são gerações diferentes, por isso que Bauman, ele separa dessas duas formas, entendem isso? Ele separa dessa forma líquida, dessa forma sólida, então, era isso que eu queria, inicialmente, passar pra vocês, esse fofinho aí, ó, o zigma, e aí eu pergunto, solidez ou liquidez? O que vocês acham? Solidez ou liquidez? Eu acho que em cada momento vai depender da resposta. Como? Tipo, a resposta vai depender do momento. A resposta vai depender do momento? E aí? Agora é partir pra discutir, gente, vamos lá. A gente tem 20 minutos pra abordar vários temas aqui. Vamos lá. Claro, tá? Ô, professor, assim, tua tela tá infinita, sabe? É, então, eu tô vendo, mas daqui a pouco passa, é porque eu não, eu não tirei o... O que tá acontecendo? Boa pergunta. Vocês estão me vendo? que estranho. Não, tu acabou de desligar a tua câmera. Estão me vendo agora? Agora tá uma tela preta. E agora? Que aqui eu tô aparecendo normal. Gente, hein? É, pra mim, tu é uma tela preta, professor. Deixa eu dar um F5 aqui, peraí. Eu tô aparecendo uma coisa na foto que você mostrou, sua, antiga. Agora sim. Beleza. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Raí. Tava reparando ali na sua foto que você mostrou quando você era pequeno, aquele caminhãozinho, aquele caminhãozinho da história que você falou experimentou no mercado? Ah, nossa, você lembra dessa história? Lembro. Não, não, Raí, aquele não era. O caminhão aqui do mercado era um caminhão azul, tipo da cor da minha camisa, assim. Era um caminhão, na verdade não era um caminhão, era um carrinho moderno, era tipo um carrinho, uma blazer, assim, um negócio grande, aquilo ali eu ganhei de aniversário mesmo, que aí era um cheio de dar carro de boi pros aniversariantes meninos. Ai, que raiva, mas pior que eu gostava, eu sempre gostava de carrinho, gostava de boizinho, mas eu já tinha um monte, todo mundo me dava carro de boi, nunca vi, sempre que eu morava em cidade pequena, que tinha carroça, tinha coisa de boi, todo mundo me dava coisa de boi, entendeu? Aí vocês viram uma guitarrinha ali, enfim, mas não é aquele, pra falar nisso, quando eu for pra minha mãe, eu vou ver onde ele tá, deve estar lá empoeirado em algum lugar. Então, gente, quando esse incrível senhorzinho que morreu com 91 anos, Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade sólida líquida de uma forma muito clara, as coisas estão se esvaindo, as coisas estão indo muito rápido, por exemplo, a amizade mesmo, a amizade, ela é, amizade, relacionamento, parece que tá com prazo de validade, você começa um relacionamento, parece que você já tá imaginando, parece que ele já vem carimbado, assim, igual comida no mercado com prazo de validade, começou hoje e vai vencer tal dia. é essa sensação mais geral que Zygmunt Bauman aborda na modernidade líquida. A amizade, por exemplo, não se tem mais amizades duradouras, entende? Amizades que começaram lá no tempinho tal, que vão até hoje e que vai indo, entende? Professor, pelo jeito que você fala, parece que não tá legal a modernidade líquida. Não, realmente não dá. Então, por exemplo, vamos se atentar aos fatos, ver se vocês concordam comigo e estamos aqui abertos, né? Vamos pegar lá o conceito de família na modernidade sólida. Eu achava uma puta de uma sacanagem. Você tá lá, teu pai vem, eu sei que teu pai que é o melhor pra você, mas ele vem lá, teu pai e tua mãe te apresentam com os dotes que você vai ter que casar com determinada pessoa. Não, mas eu não conheço, não amo. Não, você precisa conhecer, você vai, ponto, você vai conhecendo aos poucos na convivência e você vai se apaixonando, né? Peraí, isso pra mim é babaquice, isso pra mim é patético. Eu sei que pertence à modernidade sólida, era comum, era lá. Pra mim é um ponto negativo da sólida. Um ponto positivo da sólida pra mim é justamente o ser duradouro em alguma coisa. Então, eu gosto muito de preservar aquilo que eu começo. Então, eu gosto de trabalhar sempre no mesmo lugar, eu gosto de ter novos horizontes, mas eu gosto de manter contato com as mesmas pessoas sempre, ao mesmo tempo que eu me abro pra conhecer novas. Então, por exemplo, eu tenho as amizades de infância de 5, 6 anos até hoje, Ana Luísa, a Luca, João Gabriel, a Juliana, a Jéssica, são pessoas que caminham comigo a vida inteira desde os 5 anos, e cada uma tá num canto do mundo, entende? Então, eu, é um ponto positivo da modernidade sólida, que se torna um ponto negativo aqui na modernidade líquida justamente por essa, ó a palavra, efemeridade. O que é efemeridade? O que é o ser efêmero? É muito passageiro, é igual uma pintura num prédio ao ar livre, que ela vai sofrer na ação do tempo, é igual a esfinge, lá da do Egito, que sofre a ação do tempo, vai se desgastando, é muito rápido, muito passageiro, ela não tem manutenção, entende? Então, esse pra mim é um ponto negativo da modernidade líquida. Um ponto positivo da modernidade líquida, que Balma aborda, é justamente levar em consideração o afeto. Por exemplo, eu sou super concordo com o conceito de família, não tô aqui querendo que ninguém concorde comigo, mas Deus me livre, não ter a possibilidade da adoção, que até hoje existe muito preconceito contra isso, a possibilidade da disseminação, a possibilidade de enfim, enfim, porque o que comanda é o afeto, quanta gente de sangue aí, ó, que nasceu da barriguinha da mamãe, que é uma coisa maravilhosa, a natureza humana é incrível, e que se degladiam, e que se detestem, que se odeiam, que se matam, é mãe que mata filha, é filho que mata pai, é uma loucura, entende? E o sangue é o mesmo, e aí vai lá a pessoa que, entende? Então assim, ai professor, esse discurso teu é aquele discurso mais bonitinho, ai, que seja bonitinho, é o que eu imagino, o ponto positivo da modernidade líquida, que as pessoas estão, elas estão mais individuais, mas ao mesmo tempo elas estão tendo aquilo que eu sempre prezei, vocês sempre perceberam isso nos meus discursos, que é a liberdade, entende? Que liberdade? Ah, tô conhecendo essa pessoa aqui pra ser meu amigo, ou pra ser meu namorado, ou pra ser minha namorada, ah, não gostei, eu tenho a liberdade de cair fora, ok? Entendem? Então, essa ideia da modernidade líquida, tem pontos positivos e sólidos, positivos e negativos, assim como tem pontos positivos e negativos na modernidade sólida. E o que vocês acham? É o seguinte, falando de família, sangue até o mosquito tem, teu sangue até o mosquito tem, família é quem cuida, mano. É, é, por exemplo, esse discurso, Arthur, que você disse, é um discurso que é muito flagelado pelas pessoas mais conservadoras, não, família não é quem cuida, não, é lá, é o teu sangue, tá lá, assim, desejando a morte da própria mãe, mas é a família, é o sangue, eu compartilho da mesma opinião que você, né, pra mim é muita hipocrisia, mas, né, enfim, até hoje tem quem, quem, pensa da forma diferente da nossa, né, e ok, vamos fazer o que, né, morrer louco, a gente vai lutando, né, alguém mais? Eu acho que até hoje sim, acho que existe sim, amizades duradouras, eu acho que às vezes a gente cabe por olhar naquelas amizades que a gente tinha, que não deram certo, e que a gente só meio que deixou pra trás, porque não deu certo mesmo, uma vez eu tava comentando com a minha mãe uns problemas que eu tava tendo, e daí ela mesmo virou pra mim e falou assim, filho, depois que acabar o colégio, se você não gosta de ter contato com essa pessoa, corta laços, depois que acabar o colégio, você não vai mais ver ela, você não vai ter mais laço, corta os laços, a pessoa não te faz bem se você não gosta da pessoa, daí eu sinto que se falar tipo, ah, amizade que não durou, eu acho que só porque não deu certo, eu acho que o conceito de amizade é essa que dura, claro que no presente também é aquela amizade que você tá tendo, aquilo é uma amizade sim, mas eu acho que a amizade se mostra também com o tempo, mas eu acho que é muito errado assim dizer que hoje em dia não tem mais amizade duradoura, eu acho que hoje em dia algumas pessoas estão até mesmo um pouco mais acostumadas, não que isso seja algo ruim, a expressar seus sentimentos, que não que isso acabe com amizades, mas que tipo alguém assim vai desabafar, vai desabafar sobre uma pessoa, às vezes a pessoa não aceita aquilo de um jeito muito bom, e dá errado a amizade, eu acho que isso faz parte, não que eu ache que as amizades hoje em dia não sejam duradouras. É, mas você acha que olhando a olho nu, independente do que você acha ou não, você acha que comparando com a sólida, que é o que Zygmunt Bauman faz, você não consegue ver que realmente as relações estão mais livres e individuais? Eu acho que isso porque você é um adulto, professor, eu acho que como a gente é criança, e a gente está assim, em mais tempo, como a gente está com mais tempo assim, tipo, livre, que a gente tem mais tempo livre, não está sempre tão ocupado, eu acho que a gente consegue viver mais assim, mas eu acho que isso que também é uma coisa da vida adulta, cada um meio que segue seu caminho, mas que ainda pode manter um contato, se aquela pessoa já não mantém contato com você, se é um momento que puxa a conversa, é porque não é seu amigo, não que não seja seu amigo, mas que talvez vocês não tenham uma amizade tão grande que nem algum dia vocês tiveram. Exato. É, eu sou a prova viva disso, como eu falei, todos esses nomes que eu citei são pessoas que tomaram seus rumos, que iniciamos na mesma cidade, participamos das mesmas salas de aula, e que entra nessa vida que você mencionou de crescimento, de ser adulto, de ter novos comportamentos e novos ares e novos conhecimentos, e que não se perde, né? Claro, Zygmunt Bauman não nega que tenha coisas duradouras hoje, ele não nega isso, né? Nem eu, inclusive. Só que há uma comprovação comportamental e social de que as coisas, entre elas a amizade, estão mais líquidas. Agora, claro, esse entendimento de que é porque não deu certo, não deu certo, é uma coisa muito particular, né? E que faz sentido, inclusive. Eu também acho que faz muito sentido. Mas olhando na parte social, é visível no relacionamento, na amizade, que essa liquidez aconteça, que esse término começo, essa validade exista, que a gente tenha impressão, não estou falando que a gente já começa a ser amigo e a gente já vai definir, pôr no papel quando vai terminar, mas a sensação de que existe isso. E, claro, vai de cada pessoa, né? Da vivência. Eu, quando me disponho a conhecer uma pessoa e ela me agradou no momento inicial, e como você bem disse, a amizade vai construindo com o tempo, né? A gente tem aquele primeiro impacto, né? Nossa, gostei dessa pessoa, aquele famoso santo bateu, e aí você vai fazendo todas as formas para você ser amigo dela e ir se dedicando e não imaginando que vai ter um prazo de validade, né? Eu acho que é isso mesmo. O que mais? Alguém mais quer trazer algo? A própria tecnologia, né? A própria internet, que contribui mais para esse turbilhão de informações. Vamos lá, temos 10 minutinhos aí. Qualquer coisa eu até termino mais cedo. E aí? Ele sempre foi... O Zygmunt sempre foi muito... Sempre foi influenciado pelas teorias, né? Do Karl Marx, de Antoine Guides, de Bordeaux, né? Então, ele... Ele entendia como se processava... Como se processavam as relações aí na atualidade. Como que acontecem nossas relações nas suas atualidades, né? Na atualidade. Então, ele... Ele trouxe essa ideia de liquidez, né? Essa palavra de liquidez. Analisando os comportamentos rápidos, os comportamentos que são fluídos do mundo contemporâneo, que são impactados pelo capitalismo. Então, tem que se pensar nisso também. O capitalismo impactou nessa nossa nova forma de comportamento. Entende? Então, ele traz essa... Essa certeza, né? E aí, ele menciona numa frase, assim, que a incerteza... Bauman fala assim... É uma frase grande, mas eu não lembro ela toda. A incerteza é o habitat natural da vida humana. Tá? É o que é o motor da atividade humana, é a incerteza. Tá? Então, ele trabalha essa filosofia, né? Nesse jeito de pensar. E aí, o que mais vocês podem ver aí? É isso, né? Claro, a gente poderia ver muito mais coisas sobre ele, falar várias aulas sobre ele. Mas é importante a gente iniciar, mesmo porque eu acredito que vocês vão ver sobre isso em outros momentos. Antes de terminar a aula, eu queria só relembrar vocês, faz parte da minha função como professor, relembrar vocês dos trabalhos, tá? Então, a gente... O terceiro de messe encerrou. Bastante gente aí do nono ano não entregou o trabalho. Pode entregar, professor? Pode, porque é direito de vocês. Não posso fazer nada, né? Mas... Ô, professor. Oi? Falando nisso, eu achei que eu tinha te entregado meus trabalhos de arte, mas eu fui vendo a minha nota no Esponte e parece que você não colocou a nota. Quando você olhou? Eu olhei ontem. Eu acho que eu olhei anteontem. Ah, tá. Porque ontem eu fiz os lançamentos novos. Eu fui no colégio, busquei as coisas e fiz um monte de lançamento. Novo, bastante coisa. Ok, vou dar... Dá uma olhadinha hoje de novo. Vou dar uma olhada mais tarde. Obrigado. Aí, se eu tiver, você me fala lá, me manda mensagem no Esponte. Então, pessoal, dá pra entender... Eu tinha te mandado uma antiga, então se tu... Eu tinha te mandado uma no dia. Então, se você ver depois lá, que eu mandei, é do outro dia, mas qualquer coisa eu mando outra. Pode deixar. Não, mas eu acho que eu lancei coisa tua sim, se você não me falhar. Porque como eu lancei de todos os anos, às vezes tem um monte de... Mas eu acho que eu lancei alguma coisa no teu nome sim. Depois dá uma olhada lá. E para o quarto de mestre, fiquem atentos, gente. Ai, pelo amor de Deus, nessa época, ninguém quer chegar no... Nem professor e nem aluno. Chega lá em dezembro, 24 de dezembro, às 11h59 da noite, quase pra cortar o peru na ceia de Natal e ter que ficar se preocupando com a recuperação. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer uma forcinha. Os trabalhos que eu faço são facinhos. Pelo amor de Deus. Tá bom? Foca na peruca aí. Beleza, gente? Alguma dúvida? Podemos ir embora que o tio tem que esquentar a comida. Eu não fiquei com dúvida. Gostaram do tema? É. Sim. Diferente, né? Pra dar uma... É um tema que vocês vão se deparar ali na frente. É importante ter pelo menos uma base. Talvez vocês não vão lembrar de tudo daqui a um ano, mas... Alguma coisa relembra. Tá, gente. Bom fim de semana pra vocês. Divirtam, se cuidem. E saudades e tudo de bom. Você também, professor. Paz e amor. Tchau. Tchau, professor. Bom fim de semana, professor. Diret故 mineralmente, pra vocês todos. Tchau, professora. Tchau, professora. Legalmente, pra vocês todos. Tchau, professor.